Bem-vindos ao Merienda. Hoje nós vamos contar com uma participação mais do que especial, é a pesquisadora da literatura colonial hispano-americana. Ela estuda a fronteira dos gêneros de narração da conquista das Índias Ocidentais, mais conhecida como América, com ênfase para a história e a crônica. Atualmente ela é professora da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, localizada em Uberaba. É a professora Deolinda Freire. Bem-vinda, professora Deolinda Freire. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para participar deste programa, muito especial com a sua participação. Seja bem-vinda aqui à TV e também Rádio Unicamp. Bom, obrigada, Romilda. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite, né? Agradecer você e o Elton. É um prazer poder revisitar esse tema de pesquisa sobre a Legenda Negra e também participar do programa e do projeto, né? Que parece ser muito bacana. Parabéns. Muito obrigada também. Vamos começar, então, falando sobre esse tema, né? Aqui no Brasil, algumas pessoas já ouviram falar da peste negra, né? Principalmente agora que se fala da pandemia do Covid-19, né? O assunto sempre surge aqui ou ali, mas sobre a Legenda Negra ou Legenda Negra, dificilmente alguém já ouviu falar. A peste e a Legenda Negra têm algo em comum, Deolinda? Bom, sobre essa questão, né? Que você me coloca, assim, primeiro momento eu posso dizer que não, né? Que eles têm em comum, né? Que é negativo, né? Então, negativo. Mas, é bom lembrar que a Legenda Negra, ela está relacionada diretamente ao tema da conquista e da colonização da América Espanhola, né? A meu ver, a gente pode compreendê-la como um modo de ler a conquista e a colonização espanhola. Sobre essa questão que você coloca o termo ser desconhecido no Brasil, eu acredito que é pelo fato de estudarmos muito pouco a história latino-americana, né? Eu acho que sabemos pouco sobre os nossos países vizinhos. E na Espanha e na Espanha e na América é um termo bem conhecido, a Legenda Negra, né? E ele está relacionado com a figura de Frei da Colônia das Faças e uma obra que ele publicou na segunda metade do século XVI, que é a brevíssima relação da destruição das Índias, mais exatamente, em 1552. Lembrando, né? Uma curtinha, Deolinda, quando ele escreve brevíssima relação da destruição das Índias, ele se referia à América, não é isso? Só para situar o nosso ouvinte, o nosso acompanhante aí do Merinda. Exatamente, né? Porque como a gente sabe pelo Diário de Colombo, né? O projeto dele era chegar às Índias, né? Às Índias Orientais. Ele chega naquela região do Caribe, né? Naquelas ilhas, e ele faz uma descrição como se estivesse nas Índias, né? Ou seja, que a gente percebe que ele não sabia muito bem onde ele estava, né? Isso que defende. E aí, de modo equivocado, né? Acho que já teve essa região histórica, a América será chamada de Índias Ocidentais, né? Os habitantes de Índias, né? É, exato. Fazendo um parênteses, é por essa razão que, em lugar de chamar ao nativo de indígena, começou a chamá-lo de índio, né? E daí a gente começou a chamar o que mora na Índia de indiano, não é isso? E na Bretão, os países da Hispano-América chamam a esses nativos de hindus, né? Referentes da religião. Exato. E... E é bem interessante essa questão, né? Desse equívoco do Colombo, né? Sobre os índios. Tanto que boa parte das obras coloniais, né? Elas são sempre história das índias ocidentais, né? Relações das índias ocidentais. Lembrando que eles estão tratando deste novo continente, né? Para o europeu, que é a América, né? E passa a se chamar América, se eu não estou equivocada, no século XVIII, né? Porque aí tem toda uma relação com a América do Espírito. Sim, muito bem. Ou seja, que a relação com a peste, ela é mais por causa do momento histórico e não por causa do significado do que é a Leyenda Negra. Exato. Eu acho que existe uma relação possível de momento histórico entre o surgimento da Legenda Negra com a peste negra, que é na mesma época histórica. Mas qual é a linha da Legenda Negra? É uma linha europeia. Aí eu gostaria de citar um historiador suérico, né? Que é o Arnold Schwarzenberger, que quando eu estudava a Legenda Negra, me deparei com essa obra dele, que chama La Legenda Negra, estuda sobre os seus orígenes. E o Schwarzenberger, ele defende que a Legenda Negra, que seria um sentimento contra a Espanha, numa imagem negativa contra o espanhol, ela teria surgido por volta de 1282 contra o reino de Aragão. Porque nessa época, a gente não tem como falar de Espanha, né? Nós temos os reis, né? E Aragão tinha uma política expansionista no sul da Itália, né? Sim. E primeiro ele incorpora Sicília e depois os seus herdeiros incorporam Sardenha e Nápoles. Eu acho que o que é importante a gente perceber é que o Schwarzenberger, ele está contuando que esse sentimento antispânico e essa imagem negativa, ela é anterior à unificação, né? Daqueles reinos ibéricos em 1492. E que essa política de Aragão, unida a uma concorrência dos catalanes contra os italianos no Mediterrâneo e a política de Leão e Castela, originou esse sentimento e essa imagem negativa na Europa contra a Espanha. E que depois foi transferida para a Espanha a partir de 1492. que é um ano peculiar, né? Eu acho, porque é o ano da Reconquista Cristã, a expulsão dos muçulmanos, dos judeus, a chegada de Colombo a América e a publicação da primeira dramática, né? de Nebrica, que dizem, né? Que ele disse que a língua sempre esteve ao lado do império. E aí eu acho que aí se forma o império. E como é, né? E por que se dá a propagação dessa leienda negra nesse novo ambiente, nesse novo tempo histórico aí, que é a partir do começo do século XVI? Então, a origem, né? Eu acho que a gente pode ver duas leituras, né? Duas leituras históricas sobre a legenda negra, né? A minha pesquisa me direcionou um pouco para isso. Existe uma que é europeia e outra que é americana. Agora, a minha posição é que, se estamos falando hoje de legenda negra, é por causa dessa vertente americana, e graças a las caças e a brevíssima, né? E tem uma obra que cunha, né? Ou seja, que dá origem a esse termo, né? Como que surge esse termo? Esse termo, legenda negra. Que é a obra do Julián Puderías, né? De 1912, que é um espanhol. E tem um conceito que ele traz do que é a legenda negra que dá origem a essa vertente europeia, eu acho, né? Porque ele silencia nesse conceito sobre las caças, e sobre a brevíssima, e sobre a América. Isso me pareceu bem interessante, né? De como uma obra de um espanhol vai silenciar las caças, né? E mostrar que a legenda negra, ela não está relacionada à conquista e à economia espanhola. Parece que houve um conluio, né? De todas as nações, né? Do conhecido mundo, né? Que era a Europa contra a Espanha, é isso mesmo? É isso, né? Ele generaliza bastante e nos dá uma ideia de que a Espanha é vista por esses outros países como inferior dentro da Europa. E essa seria a legenda negra, né? E eu acho que é curioso, né? Ele colocar exatamente em todo o tempo, né? Ou seja, sempre isso aconteceu. E dizer que esses relatos são fantásticos. Ou seja, tem aí a presença do sobrenatural, que eles não são verdadeiros. Mas, ao mesmo tempo, ele diz de obras, né? Que são... Ele fala de obras que são respeitáveis e verídicas, né? Eu acho que aí ele estaria até... Nos lembra um pouco o Las Caças, né? Porque são crônicas, histórias. Aquilo é a verdade daquele tempo, né? Aqueles falos são comprováveis. Mas ele diz que a imprensa estrangeira, né? Ela exagera. Tudo isso é muito exagerado, como se a Espanha não tivesse uma relação íntima com as belas artes, né? Ele diz que o caráter dos espanhóis, ele não é hermoso, né? Sim. Com as diversas manifestações da cultura. Então, me chama bastante a atenção, porque é esse conceito que dá origem ao tema da agenda negra. E a América está fora, né? Las Caças também. Voltando um pouquinho, é muito interessante isso também, porque com o passar dos anos, se nota que a Espanha se considera menos na Europa, né? Muitas vezes se ouve dizer que ela faz parte da Península Ibérica e não da Europa, né? A gente é a porta, ou os fundos da Europa, né? E a mesma relação, a gente pode pensar que esse menosprezo com relação à cultura, com relação à sua história, também parece que é passado à América. É correto pensar dessa forma, que essa leienda negra fica como lastro também para as culturas que vão surgindo, a raiz da colonização? Eu acho interessante a sua colocação, porque acho que sim, né? Eu lembro que aqui na América, a gente tem um pouco esse termo do fim do mundo, né? Sim. Parece que nós estamos no sul, né? Então, nós estamos no fim do mundo, né? E quando eu estive aqui em Portugal e na Espanha, também ouvi essa expressão. E Portugal e Espanha, né? Para estar ali ao sul da Europa, seria o fim da Europa, né? Exato. Ou seja, um lugar mais interiorizado. E acho que a gente tem um pouco essa memória histórica, né? Com relação a introjetar, né? Esses valores. Por Espanha e Portugal, né? E que eles seriam o fim, né? Ali da Europa e nós, por extensão também, né? E aí tem toda essa discussão, que eu também já ouvi, que eu já ouvi nas aulas, com essa comprovissão, a Laura, né? O Neves Souza, que se tivéssemos sido colonizados pelos ingleses, estaríamos melhores, né? Ou pelos franceses. E ela falou assim, de forma nenhuma, né? É, porque isso é o que... Você vai para a Índia, para a África do Sul, para ver como foi o neocolonialismo, né? Colonização é colonização em qualquer parte, independente de país. A questão é quais são os valores passados por essa publicidade que denegre a imagem, como é o caso da Leenda Negra. Mas me diz uma coisa, ainda hoje a Leenda Negra sobrevive na narrativa histórica moderna? Sim, eu acho que sim. Ela sobrevive, né? Apesar de existirem muitos pesquisadores, né? Que questionam, né? Que fazem questionamentos sobre essas verdades históricas. Porque tem uma verdade aí sendo construída pelo Las Casas, né? Que é a da destruição total desses povos indígenas e da América, né? E essa... Essa destruição, ela tem um contexto, né? De escrita e publicação da obra, que tem a ver com denúncia. Então, a Bravíssima, ela foi publicada num movimento de denúncia do Las Casas e dos dominicanos. Não é só do Las Casas, né? O Las Casas pertence a uma ordem religiosa. São os dominicanos, que desde o início fizeram as denúncias, né? Junto com os franciscanos sobre as crueldades que aconteciam na América, né? Mas ainda hoje eu encontro a Bravíssima como única referência da conquista e colonização da América nos livros de história. E não só a Bravíssima, como as gravuras do Theodor Debris, né? E a gente tem até o caso da edição brasileira, né? Da LPM, que muda o título da Bravíssima, né? Coloca como o paraíso destruído, né? A sangrenta história que traz essa gratura do Theodor Debris. Então, eu acho que hoje ainda persiste essa leitura da América, da destruição. É destruição e também visto a América como um paraíso, né? Ainda aquela história, aquela imagem que se tinha da Idade Média de encontrar o paraíso terrenal, né? Sim. E a Bravíssima, ela constrói essa imagem, né? Ela constrói a imagem dos índios nessa relação com o paraíso, que é uma imagem santificada dos indígenas e, por outro lado, uma imagem demoníaca dos espanhóis. É exatamente o paraíso e o inferno, né? Tanto que o Lascaças, ao destruir os indígenas, ele usa termos como ovelhas mansas e cordeiros. E aí, isso para um leitor cristão, apenas para um ouvido cristão, né? É muito forte, porque nessa comparação, é imediata, eu acho, né? A relação com Cristo, que é o cordeiro sacrificado por excelência no mundo cristão, né? Então, ele faz essa oposição, né? No estilo dele, entre a imagem paradisíaca das terras e uma construção de uma imagem santificada dos indígenas, ao contrário dos espanhóis. A Bravíssima, eu acho que é uma grande discussão que tem, ao lado da Legenda Negra, que a gente tem que pensar na questão do Lascaças, mas o Lascaças é um espanhol. Então, isso para a Espanha é um pouco imperdoável, né? Ele é a persona non-grata na Espanha, né? Então, ele é espanhol, e ele escreveu o previsto, mas eu particularmente acho que o objetivo dele não era prejudicar a imagem da Espanha, nem construir essa imagem, né? Na verdade, ele queria denunciar as crueldades e fazer com que o conselho das índias tomassem, fizessem regras e leis mais duras contra as novas conquistas. Não era nem contra os conquistas que foram sendo feitas, né? Eu acho que uma coisa que a gente precisa relembrar, né, da história da publicação da Bravíssima é que ele publica a Bravíssima de forma clandestina, né? Então, quando você pega uma obra do século XVI ou XVII, você tem uma série de paratextos, né, que são os primeiros textos, que mostram a aprovação de uma obra. E quando você pega a Bravíssima, não tem aprovação nenhuma. Por quê? Porque ele publica de forma clandestina, sem aprovação do conselho, né, do rei, sem aprovação nenhuma, nem da igreja, nem da infisição, e ele embarca a Bravíssima para a América, né? E a Bravíssima, ela vai cair na mão de outros, de outros países, né, como a Holanda, na época que estava em guerra contra a Espanha. E aí que você vai ter a transformação da Bravíssima numa arma discursiva contra a Espanha. Então, o objetivo do Las Casas pode não ter sido construir essa imagem negativa da Espanha. Mas, a gente sabe, né, depois que você publica uma obra, ela não é mais sua. ela se tornou uma pública. E aí, ela tem o caminho dela, né? Mas, sobre o que você estava me perguntando, sobre a... atualmente, né, sobre essa leitura atual, eu acho que a gente precisa... Eu gostaria de mencionar aqui dois historiadores, né, que questionam essas verdades absolutas, né, que são construídas pela história, que é o Edmundo Gorma, com a intenção da América, né, que vai questionar se podemos afirmar que Colombo descobriu a América sem incorrermos num erro, né, num erro histórico, porque ele não tinha consciência da existência desse... da possibilidade, né, da existência desse país, e do Federico Navarrete Linares, que é um professor da Universidade Autônoma do México, que faz uma provocação, eu acho, bem atual, que é... É possível a gente afirmar que Hernán Cortes constitui o México, como a Espanha nos faz acreditar em suas histórias, né, todas as histórias escritas sobre Hernán Cortes, e por que nessa história a figura de Malintse, Malintse, ou Marinha, né, está totalmente afagada, sendo que ele, porque se questiona que Malintse, ela tem muito mais do que a língua, do que a amante, ela foi o rosto de Hernán Cortes, né, eu acho muito bonita essa metáfora dele, né, ela é o rosto, a política, ela que provoca ali as alianças, e por que os indígenas não podem, né, ser vistos também como heróis, entre aspas, né, porque a gente está sempre procurando heróis, né, mas heróis dessa conquista, e por que tem que ser o Hernán Cortes? Eu acho essa uma pergunta que a gente precisa se fazer, né, e essas perguntas também nos levam a por que a gente insiste na visão nascasiana da conquista e colonização da América como apenas destruição, porque houve a destruição, o próprio Federico Navarrete, de Maris, ele fala, houve destruição, né, isso é fato, toda conquista e colonização há violência e destruição, mas também houve, outras vezes, não são contadas, né, principalmente sobre essas complexidades que envolvem os indígenas, né, que eu acho que é, eu gosto muito de estudar essa parte, né, porque é uma forma de resistência, né. Isso é, perfeito. É muito interessante essa leitura, essa possibilidade de levar a todos, né, esse outro lado da história, né, e eu vou convidar também aos que estão assistindo o vídeo para que vão lá no nosso podcast, esse episódio se transformar num podcast, mas a gente tem um podcast falando sobre a Amalinte, e a gente explica exatamente esse outro lado, esse outro viés da história, que é exatamente o viés da história contado por historiadores recentes, que visitam não só sítios arqueológicos, né, mas também os documentos que foram calados, né, porque, como você acaba de dizer, a partir do momento que se publicam as casas, aparece uma capitalização ideológica, né, desse cultivo de um discurso em benefício de quem vai contar a história, né, e por causa disso, né, claro, eu peço para vocês ouvirem o podcast depois de terminar essa entrevista, né, o podcast, aliás, o podcast é sobre a Amalinte e a Kispecissa, que foi outra mulher, que foi a esposa do Pissarro, que foi aquele que derrotou, dizem, os Incas, será que foi ele mesmo que derrotou os Incas? Então vai lá ouvir o podcast, né, mas eu tenho uma pergunta dentro desse âmbito que é o seguinte, de que moda nós podemos associar a lei lenda negra a outros movimentos como xenofobia, como, por exemplo, o linchamento histórico, virtuais, tão atuais e, assim, que se reverberam até os dias de hoje, né, em assuntos históricos e em mau entendimento ou da história ou do presente. Então, eu acho que, retomando um pouco, né, o que a gente comentou até agora sobre a agenda negra, né, e resumindo, né, a agenda negra, ela é construída a partir da propagação de um sentimento negativo tão com o povo, né, que é o espanhol. A partir de fatos históricos, eu diria que são colocados numa lupa, né, às vezes até distorcidos para servir a interesses políticos, econômicos e religiosos de outros povos que se veem em conflito com a Espanha, né. Quando a obra de Las Casas se torna uma arma discursiva, ela serve a muitos interesses, que inclusive não tem nada a ver com os indígenas, né, ela deixa de servir aos indígenas, né. Então, esse sentimento sedimenta uma imagem negativa, né, sobre a conquista da América, naturalizando lugares comuns que a gente ouve até hoje, né, de que os espanhóis foram piores, né. Eu acho que a única, a única questão aí dos espanhóis é que eles não conseguiram proibir Las Casas de publicar a obra. A gente sabe, a coroa portuguesa foi muito mais eficaz, muito mais eficaz no controle das obras que eram publicadas, né. No suficiamento, né. Eu acho que a coroa castelhana e a coroa de Habsburgos, né, acho que eles não tiveram, né, ali uma, não foram eficazes, né, em não permitir que essa obra fosse publicada. A partir do momento que ela foi publicada, acho que fica difícil. E aí, o que acontece no século XX? Eu acho muito interessante quando eu estava pesquisando a legenda negra. Eu achei muitos artigos falando sobre a legenda negra que não mencionavam a Espanha. Não mencionavam a Espanha, não mencionavam Las Casas, não mencionavam a Bravíssima, mas mencionavam apenas os Estados Unidos da América. Olha só! Sai a Espanha entre os Estados Unidos, né. Então, os Estados Unidos ocupam esse lugar no século XX da legenda negra. E assim se inicia uma nova legenda negra contra os Estados Unidos, né, que seriam, né, obviamente, são publicados, né, como imperialistas, né, que vivem da exploração dos povos latino-americanos, que impõem sua política, inclusive contribuindo para as ditaduras. Obviamente que a gente não está aqui para defender os Estados Unidos, né, acho que eles nem precisam disso. Mas, sim, pensar como a legenda negra vai mudando, né, ou seja, ela vai se adequando a outras situações históricas e políticas. Durante a minha pesquisa, eu também achei a legenda negra contra o trem da colonia de Las Casas. Nossa! Um ensaio publicado pelo Menem de Spidal, em que ele acabava com a figura de Las Casas. Nossa, e depois... Menem de Spidal, né, um grande... Menem de Spidal, né? Sim, e ele, o que ele cobrava de Las Casas é como espanhol, né? Como espanhol, como que ele construiu essa imagem, né, que contribui tanto para a Espanha ser cancerada inferior. Mas, ao mesmo tempo, os pesquisadores latino-americanos defendem Las Casas. Então, existe aí uma briga, né, de acusação a Las Casas e defesa de Las Casas, porque aqui na América ele é visto ainda, né, como protetor dos índios. Então, é bem comum. Eu acho, Romeu, daqui atualmente a gente pode pensar que depois do 11 de setembro, né, provavelmente a gente tem aí uma legenda negra direcionada aos muçulmanos. Eu não saberia dizer se existe já textos pensando essa relação, talvez não, né, mas eu acho que a gente, a legenda negra, ela está relacionada com esses movimentos xenofóbicos, xenofóbicos, né, e de sempre ver a violência, né, a primeira sempre é o outro, né, ou seja, é o outro que está sempre violento. Perfeito. Só contando um pouquinho, você estava falando dos Estados Unidos, falando depois do 11 de setembro, mas uma das últimas colônias a se tornar independente na América foi justamente Cuba, né, Cuba, ela se torna independente da Espanha, tem uma longa guerra entre os Estados Unidos e logo ela se torna uma colônia dos Estados Unidos. E na década de 50, com a Revolução, ela se torna independente dos Estados Unidos. Essa é uma cicatriz na história dos Estados Unidos que eles não superaram até hoje. Eles não superaram de forma que eles também moldaram todo um discurso, né, e não só um discurso, mas também uma política internacional contra a ilha, né. Se pode dizer que toda essa construção em volta da ilha, ela pertence também a um tipo de construção que se pode pensar como sendo uma leyenda negra contra uma nação que é uma reescritura da história daquela nação. Então, muita gente vê os cubanos ou Cuba ou não comercializa com Cuba por causa desse tipo de xenofobia criada por aquele. Os Estados Unidos não ganham essa guerra, mas ele ganha ideologicamente porque é ele que escreve o discurso, porque o discurso dele perenetra muito mais que o discurso daqueles que venceram a guerra, né, a ilha, que é, em termos discursivos, em termos de potência, né, muito menor do que os Estados Unidos. Você pode pensar dessa forma, professora? Eu acho que sim. Acho que a gente pode ver que os Estados Unidos de alguma forma também criam, né, uma leyenda negra contra Cuba, né? Só que ninguém se dedicou, talvez, a escrever desse ponto de vista, né? Inclusive, nesse artigo da leyenda negra contra os Estados Unidos é citado a Revolução Cubana, né? E a Revolução Cubana é um arco para os Estados Unidos, inclusive, para interferir na América Latina, né? Existe até discursos dos presidentes norte-americanos dizendo que nunca mais existiria outra Cuba na América Latina, né? Inclusive, esse ensaio, ele traz essa linha histórica, né? Ou seja, a interferência na política na América Latina vem depois da experiência com Cuba, né? Depois da questão histórica com Cuba. E eu acho que os Estados Unidos constroem, sim, esse discurso, né? e faz com que Cuba fique extremamente isolado, né? E também seja visto ali no Caribe como o fim do mundo, não seja inferior. Ou seja, a gente está sempre preocupado com o fim, né? O fim do mundo ou é o Sul da América ou é ali no Caribe, né? Eu acho que os Estados Unidos constroem de forma, talvez, bem eficaz, né? Mas com uma imposição com alguns mais de poder econômico, né? Sim. E exatamente isso que muito bem pontuado você pontuou, né? Que é com relação ao domínio do discurso na América, né? Isso nunca mais vai acontecer em nenhum país, ou seja, que ele entra pesado nos países da América para que isso não aconteça. Ou seja, que ele denigre totalmente e aparta Cuba de todo o histórico aqui da América. Alguma coisa mais para adicionar e que ficou incompleto, professora, sobre a lei Andanegra? Eu acho que está bem claro, eu acho que a gente conseguiu trazer para a atualidade, mas faltou alguma coisa que a senhora que você queira acrescentar? Eu acho que o que eu acrescentaria, né? Que eu acabei me autotando nesse ponto, que é uma edição da Breguíssima, que é a edição latina do Teodoro Debris. Eu acho que vale a pena conhecer as gravuras, né? As gravuras que o Debris faz para a edição latina de 1598, são 17 gravuras que, segundo um biógrafo do Las Taças, o André Santlu, fez muito mais pela Legenda Negra do que a própria obra, né? É igual a... Ele mais do que palavras, né? Os meus alunos ficam um pouquinho chocados comigo porque eu acho as gravuras muito bonitas, mas elas são bonitas do ponto de vista da técnica, né? Eu acho a técnica, assim, perfeita do ponto de vista da luz, dos detalhes, porque ele usa ali, do Teodoro Doce, que é uma nova técnica no século XVI, o Debris é da região dos países baixos, né? Do norte, então, as gravuras são belíssimas, acho que vale do ponto de vista técnico, né? Do ponto de vista de conteúdo, são chocantes, né? Ele consegue... A violência é chocante, né? Ele vai nos detalhes, né? Uma coisa, você ler, né? É tudo, por exemplo, cortar a mão, cortar o nariz, né? Outra coisa, ele colocar isso na gravura, né? Esses detalhes, aquilo entrou em processo, né? Você não vê, assim, ele descreve, por exemplo, que os índios estão sendo mortos dentro de uma cabana, né? O Debris coloca isso e com os índios vivos da dentro, tentando chegar. Então, eu acho que as gravuras, elas trazem um pouco mais de dramaticidade para esse discurso lascar-seando. Eu acho que vale muito a pena se debrichar um pouco nelas, né? E até hoje, elas estão de livros didáticos de história, né? Inclusive, uma vez, ela chama dessas gravuras ilustrando a guerra do Paraguai, né? Nossa, essa inconsistência. Se tem indígena, coloca a brevíssima. Mas é uma inconsistência histórica, porque, afinal de contas, eles usaram um tipo de figura que retrata justamente um texto, que é outro, né? Ou seja, que é uma impropriedade, né? Eu acho, acho assim, foi bem feliz, né? Ele pegou a gravura por acaso e achou que podia, né? Até mesmo a forma como os indígenas estão ali nas gravuras, né? É bem questionável, né? Porque todos eles estão nos, não importando a região da América, né? Sendo que lá no continente, eles não tinham aquele biotipo, né? Exato. Eles não tinham as contas. Então, era uma forma apenas de reconhecer o indígena. Eu sei. Eu acho que é até isso. Professora, eu agradeço muito esse papo, muito rico, e acredito que todos que verão, virão esse, esse vídeo e tenham a oportunidade de escutar o podcast, também vão, vão agradecer. e fica aí também a dica para os pesquisadores, né? Se debruçarem sobre a Leenda Negra, né? E essa nova leitura que se está fazendo dos Estados Unidos com relação a Cuba, aos países islâmicos, né? E também a China, né? Seria muito interessante que se debruçasse e visse a pertinência e também chamasse a história para as outras vozes que são silenciadas, né? Como a que a gente bem falou, que é o caso da Malinti, né? Todos os povos indígenas, a partir do momento que se lê a Leenda Negra sem levar em consideração os povos indígenas, que foi justamente a denúncia contra eles. Eu agradeço muito a sua participação e a Rádio TV Unicamp está de portas abertas para quando você quiser retornar. Muito obrigada. Bom, eu que agradeço. Foi um prazer preparar essa fala e estar aqui com vocês. Um presente, muito sucesso. ao programa e parabéns. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.